Olá pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Oi, oi, oi. Sexta-feira, minha gente, e eu parei um pouquinho aqui pra conversar com você sobre as decisões que foram tomadas essa semana na Câmara dos Deputados, especialmente a que foi tomada ontem em relação ao projeto de abuso de autoridade, tá minha gente? Então nós temos alguns pontos de partida aqui. Primeira coisa, o que foi aprovado, o que pode acontecer agora e quais foram os bastidores dessa aprovação do projeto de abuso de autoridade? Batizado de abuso de autoridade, um projeto que é muito polêmico, um projeto que o texto, a redação do texto, é uma redação que incomoda, incomoda muito, é uma redação ruim, é uma redação que precisa ser melhorada ou que precisa ser vetado. E agora cabe a gente trabalhar junto com o Presidente da República o veto de vários pontos desse texto ou até do texto total. É provável, mais provável, a gente nunca sabe qual é a matemática da política, não que é uma matemática básica, tá? É sempre uma matemática com muitas variáveis, né? Mas é possível que parte desse texto seja vetado, justamente porque tem pontos ali do texto que são muito ruins e tem pontos do texto que são bons. Eu particularmente me coloquei contra o texto, votei contra o texto, fiz parte do grupo que pediu nominal. Por quê? Porque eu acho o seguinte, gente, democracia, vamos lá, vamos pegar aqui o negócio, né, da tal da democracia. Às vezes a democracia é chata pra caramba, porque a vontade que a gente tem é de impor sobre o outro a nossa vontade. Essa é a vontade que a gente tem. É de chegar lá e dizer assim, ó, a vontade é minha, aí é o que tô certo e é pau, vai fazer o que eu tô mandando. Mas, lamentavelmente, lamentavelmente não, né, gente? Porque a democracia é ruim, mas ainda é melhor que todos os outros regimes, não inventaram algo melhor, então é o que nós temos, né? Então não adianta chegar lá e dar um tapão na orelha de ninguém e dizer vai fazer o que eu tô mandando, porque, lamentavelmente, né, não tem como fazer. Porque essa coisinha da democracia diz que a maioria vence. Então a maioria venceu. Havia um grupo de 51, 52 parlamentares, inclusive que assinaram uma lista, tá, gente, pra pedir nominal, né? Isso não foi aceito pela mesa, a mesa não aceitou a votação nominal com a lista assinada, porque teria que conferir assinatura por assinatura, né? Tem gente que já fez malandragem, colocar no passado assinatura falsa, tal, aquela coisa toda, então realmente tem que ter a conferência, né? Porque imagina um negócio desse, vai pedir nominal ali e tal. Deixa eu ver aqui, Márcia, tá dizendo, olha, o Maia tratorou quem pediu votação nominal. Olha, gente, eu acho, particularmente, né, por isso integrei o grupo ali, que cada um é responsável por seu voto. Quem quer votar a favor, vota, quem quer votar contra, vota. Agora tem que botar a digital lá, tem que botar o dedão, né, tem que pegar o dedão lá, ó, e ó, bota o dedão lá e mostra como é que votou, né? Então a nominal era importante por isso, né? O PSL encaminhou contra, né, votou contra o abuso de autoridade, o líder, inclusive, apresentou um destaque. Agora, algumas pessoas me perguntaram o seguinte, olha, Joyce, por que que você não pediu nominal? Eu não tenho esse poder regimental, é preciso que vocês entendam até onde eu posso ir. Vocês precisam entender até onde eu posso ir. Há uma confusão danada, né, e eu entendo, porque eu mesma fui entender depois de estudar o regimento, de quais são os meus papéis como líder do governo no Congresso Nacional, de qual é o papel do líder do governo na Câmara, qual é o papel do líder do partido do PSL. Como eu sou do PSL, partido do presidente e, né, também sou líder do governo no Congresso Nacional, há um embaralho nesse tempo e ajuda nas articulações na Câmara, se embaralha tudo esse negócio. Eu não tenho papel, poder regimental de pedir verificação. Verificação é a votação nominal. Quando você fala, é verificação, aí todo mundo vai ter que ir lá e puf, né, ver quantas pessoas tem e aí fazer a votação nominal. Eu não tenho esse poder. Só quem tem o poder de fazer isso é um líder de partido que tenha mais de 31 deputados ou um conjunto de líderes que assinem um documento que somem mais de 31 deputados. Aí você consegue fazer isso. Aí você consegue fazer isso. Mas nós não tivemos líderes nenhum que assinou pra isso, né, pra que tivéssemos aí um número de 31 parlamentares, né. Acho que isso é ruim. Já me posicionei ontem, eu me posicionei no Twitter. Não gosto da legislação. Acho que tem que ter uma lei de abuso de autoridade, sim. Vamos começar aí terminando com o abuso de autoridade, que eu acho o máximo do abuso de autoridade, que é o foro privilegiado. Não é o abuso de autoridade o foro privilegiado? O foro privilegiado é o abuso de autoridade, gente. Então tem que ter uma lei, sim, que acabe com o foro privilegiado. Tem que ter uma lei que pegue lá o político que dá a carteirada. Essa lei pega, tá? Essa é a parte boa dessa lei. Ela pega o político que dá a carteirada, ela pega o prefeito, governador, presidente da república, os deputados, senadores, né, que eventualmente abusam da autoridade. O problema é que ela estica demais para algumas áreas da segurança, né, para algumas áreas como Ministério Público, Judiciário e Polícia. Não tem abuso de autoridade na Polícia, no Judiciário e no Ministério Público? Ah, gente, claro que tem, né? Vamos combinar. Vamos combinar que tem muito abuso de autoridade, sim. Né? Tem muito abuso de autoridade. Quer um exemplo? Quando tem um juiz que solta um bandido, e você sabe que é bandido, e o juiz sabe que é bandido, e todo mundo sabe que é bandido. É ou não é abuso de autoridade? É abuso de autoridade, certo? Então tem que ter uma lei para abuso de autoridade, para quando a autoridade achar que está acima do bem e do mal, ela seja punida. Eu vou te dar mais um exemplo. Ministério Público do Trabalho. Quantas vezes, quantas vezes, tá lá o tiozinho, tá lá, abriu a padaria, abriu lá o mercadinho, não sei o que, aí chega um fiscal, aí chega outro fiscal, aí o fiscal vai lá e fala assim, Não, eu vou dar aqui, ó, esse negócio aqui para você, você precisa desse papel aqui, né, para se aprovar do seu negócio, mas para eu te dar esse papel, amigo, né, você tem que pagar um dinheirinho aí. Se não cair uma bufunfa aqui na minha mão, ó, não vou liberar papel porcaria nenhuma. Isso é abuso de autoridade. Então esse camarada aí tem que ser punido. Outro exemplo, chega lá, polícia que não é polícia, porque polícia séria não é bandido, polícia que, né, agride o cidadão comum. Tô falando, não, você tapa em bandido, não, gente, porque aí dependendo do bandido até é o seu favor, né? Tô falando disso, não, né? Aquele que se traveste de polícia para cometer crime, isso também abusa de autoridade. Então a gente tem que ter uma lei de abuso de autoridade para punir malandro, aí sim, né, aí faca na caveira, aí a lei tem que ser faca na caveira, né, para punir fábrica de habeas corpus, um atrás do outro, isso sim, tem que ter, por óbvio que tem que ter, né. Mas o texto que tá lá tem problemas, tem coisa boa, repito, porque pune, né, o político que abusa de autoridade vale para os três poderes. Eu acho que essa é a única coisa boa dessa lei aí que foi aprovada, vale para os três poderes, Legislativo e Executivo e Judiciário. Então é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas, em relação, por exemplo, às polícias, né, uma coisa que a gente ficou de cabelo em pé, ah, o policial não pode constranger, na hora da prisão, não pode constranger aquele que tá sendo preso e não pode algemar se não houver o risco da fuga do preso. Aí você vai olhar o preso, né, ela não vai pegar um preso, como é que você vai saber se o camarada vai sair correndo ou não vai sair correndo? Como é que você vai saber se tem risco ou não? Pelo focinho? Você vai olhar assim o rosto, vai falar, ai, esse aqui é bonitinho, esse aqui não vai fugir. Tem cara de James Bond, não vai fugir. Não dá, né, gente? Então fica um trem assim, muito subjetivo. E tem vários pontos nessa lei que são subjetivos. Qual é o nosso trabalho agora? O trabalho agora é o veto, né, a esses pontos da lei, subjetivos, tá? Deixa eu ver aqui, tem um bobalhão que falou assim, Joyce passando pano. Deixa eu falar uma coisa pro seu bobalhão. Eu não sou mulher de passar paninha em coisa nenhuma. Ontem, eu levantei minha mão lá, ó, pra verificação, pra votação nominal. Agora, você tem que entender que você tá numa democracia. Se você não gosta desse negócio de maioria, vence a minoria. E eu ontem não gostei, particularmente, eu não gostei, porque eu era minoria, eu queria vencer. Eu não gostei, não. Aí você tem que mudar pra Cuba, Venezuela. Porque esse negócio chatinho chamado democracia tem dessas coisas. Tem constituição, tem regimento, tem lei e tal. É o porre. Sabe o que é o porre? Pois é. Mas, mas, é o porre que faz parte da democracia. Democracia é isso. Então, a gente precisa, agora, né? Quem levantou, quem não levantou a mão do PSL, Joyce? Eu não vi, gente. Porque, ó, quando o Rodrigo Maia me perguntaram aqui, eu tô no YouTube e no Facebook e tal, ao mesmo tempo. Quando o Rodrigo Maia começou a contar, eu comecei a contar também, olhando pra trás, pra ver cadê, quantas pessoas tinham e tal. E vi um volume grande de pessoas, não consegui contar ali, mas vi um volume grande de pessoas com a mão levantada. Então, eu não vi, a minha bancada do PSL, ela fica toda na primeira fileira da, ali, da Câmara dos Deputados. Então, eu não consigo ver todos ali. Mas, eu imagino que todos tenham levantado a mão. Se não, boa parte, ou aqueles que estavam em plenário, não sei. Não sei se todo mundo tava no plenário também, porque, às vezes, sai, vai pra lá, vai pro gabinete. Mas, eu levantei a mão, tava eu, tava a Bia, tava a Carol Detone, a gente tava perto ali, nós levantamos a mão, justamente pra pedir a votação nominal, né? Pra que, exatamente, nós tivéssemos a digital, né? Quem tá votando de que forma. Porque isso é importante, né? Agora, vamos lá. O que é possível fazer, tá, gente? O que é possível fazer agora? Trabalhar com o veto, apoiar o presidente Bolsonaro no veto, né? E, mais do que isso, não é só apoiar o presidente Bolsonaro no veto, a trechos da legislação. Então, e eu digo trechos da lei, porque, de novo, há partes boas na lei. Até a Bia Kisses ontem fez um discurso na tribuna, dizendo, olha, há partes boas na lei, realmente, né? Porque quem mais sofre com o abuso de autoridade, gente, é o coitadinho. É o coitadinho que mais sofre com o abuso de autoridade, né? Com o político, que dá a carteirada, de novo, com o policial, o Ministério Público, o juiz, né? Eu me lembro de um caso que foi... Virou a repercussão nacional no Brasil. Eu estava atuando, eu acho que... Não me lembro da CBN, talvez, na Band News, não me lembro direito, mas que um juiz pôs pra fora um cidadão, um juiz da área do trabalho. Ele pôs pra fora o cidadão, um cidadão que chegou na audiência, uma audiência trabalhista, e, nesse caso, o cidadão tinha razão, né? Esse negócio de trabalhista é uma coisa esquisita. Eu não gosto muito dessas coisas. Mas há casos, obviamente, em que o trabalhador tem razão, e ele tinha razão, e ele chegou lá de chinelo de dedo. Chinelo de dedo, né? E o juiz botou ele pra fora. Ele falou, você não tem vergonha de entrar numa audiência de chinelo de dedo? E aí, o trabalhador, pobrezinho da roça, falou assim, mas, doutora, eu só tenho esse. Eu tenho sapato. Eu só tenho esse. Então, isso, isso é uma coisa nojenta, uma excrescência, né? Então, além da arrogância, da petulância, né? Da humilhação que aquele juiz fez o cidadão passar, né? E ele fez por quê? Porque ele era o juiz da causa. Ele abusou de sua autoridade. Ele não abusou da autoridade de mandando prender o tiozinho lá, mas ele abusou da autoridade, com esse papel ridículo, humilhando aquele tiozinho lá da roça que estava reivindicando ganhar o seu salário, porque ele tinha sido botado pra fora e nem o salário tinha levado. Então, só pra você entender que nós precisamos frear. precisamos frear quando há abusos. Mas, jamais, jamais impedir, atrapalhar ou burocratizar as investigações em cima de corruptos ou de quaisquer um que cometam crimes. Então, esse, essa é a minha grande preocupação. A minha grande preocupação é que mantenhamos as investigações e punições que no Brasil ainda são brandas em cima daqueles que cometem crimes. Ponto. Acabou. É simples assim. Pá, pá, pá. Resolvido. Né? Aí, gente, é o seguinte. O que mais que dá pra fazer? Vocês acham que não é meu plano? Ó, tá lá na frente. Né? Então, o presidente vai vetar, deve vetar alguns pontos ali da lei. Aí, nós temos que ir juntos, eu, vocês, os deputados ali, se articular, né? para que o veto não seja derrubado. Aí, é aquele movimentão, né? De pressão mesmo. Né? Pra que o veto não seja derrubado. Porque lembre-se que o Congresso, tem sessão do Congresso na próxima quarta-feira, tá, gente? É, próxima quarta-feira. Então, já tá, já tá mais ou menos agendado. Eu conversei ontem com o presidente da Rio Columbre. Então, tem sessão do Congresso e provavelmente, né? O veto do presidente venha já pra essa sessão do Congresso porque o veto tranca a pauta. Tá? Então, o presidente deu a canetada lá, vem pra cá e aí a gente tem que manter o veto do presidente. Aí, eu preciso de vocês conversando com seus senadores, com seus deputados, com todo mundo pra que a gente mantenha o veto que vier do Executivo nos pontos que vierem do Executivo, né? O Executivo é quem tem a prerrogativa pra isso. Ponto. E qual é a outra possibilidade? Porque a lei precisa, mesmo que vete-se metade, vamos lá, ah, vetou 3, 4, 5, 10 artigos, não sei, tô aqui chutando porque eu preciso, obviamente, eu tô falando pra vocês de alguns artigos que me incomodaram, as questões subjetivas, a questão do policial ter que mostrar a identidade. Oi, seu bandido, ó, meu nome é José Ferreira da Silva, tá bom, seu traficante? Eu moro na Rua 5, ali bem do ladinho, então, se o senhor quiser passar lá depois e me metralhar, tá tudo certo. Não dá, né, gente? Já imaginou? Polícia subindo o morro ter que mostrar a identidade. É óbvio que o presidente deve vetar isso, não tem o menor sentido de um negócio desse, ainda mais que o presidente tenha o cuidado todo com a segurança pública, né? Então, a gente tem que lutar pra manter esse veto. E qual é o segundo passo? Aí é que é lindo. Não tão fazendo uma lei agora? Essa lei veio do Senado, tá, gente? Foi aprovada lá. Relator, Roberto Requião de Mery Silva, aquela descrescência da política, que já não tá na política graças ao bom Deus, pelo menos não tá eleito, né, junto com Renan Calheiros, né? Então, essa lei aí, esse negócio, mostra essa legislação toda aí, veio de lá, passou pra Câmara, tá aí circulando faz um tempão, né, pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, e veio pra Câmara, caiu no nosso copo, tá? Então, esse é um ponto. O que dá pra fazer? Se essa é uma lei nova, que modifica a anterior, nós podemos trabalhar, já, numa outra lei, que complemente essa, que melhore, que anule alguns pontos que nós achamos, que são pontos que agridem o cidadão comum de bem, o cidadão que quer investigação, punição, para aqueles que cometem qualquer ilícito em especial na área pública, hum? Qual é o maior crime de todos? E o crime de corrupção, todos nós sabemos, né? Nós sabemos disso, ponto, acabou. Então, já vou dizer pra vocês que eu tô dentro dessa e vou começar a organizar, né? Assim que o presidente definir o que vai votar, o que vai vetar, o que não vai vetar, que o presidente vetar, a gente vai estudar a lei e ver o que é possível para aperfeiçoar essa lei com uma outra lei. Olha que bonitinho. Aí eu vou precisar de vocês, né? Aí, gente, ah, vai demorar um pouquinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, demorando ou não, a gente tem que fazer alguma coisa. E vamos botar o fim do foro privilegiado nessa também. Tem gente pedindo aqui porque essa é uma pauta que interessa a todos nós. Eu acho que o foro privilegiado, eu abriria a mão fácil do meu, quer pegar, pega, tô nem aí com o foro privilegiado, né? Porque isso também acho uma expressão e vocês bem sabem disso. Outra questão importante que circulou aí bastante, especialmente em grupos de ativistas de São Paulo, a gente tem muito infiltrado da esquerda e da pseudo direita em grupos de ativistas de São Paulo. Cuidado, cuidado, né? Eu vi um textinho circulando aí dizendo assim, a Joyce negociou a retirada da urgência do projeto de armas do Bolsonaro, a Joyce mandou retirar a urgência do projeto de armas do Bolsonaro na Câmara. Hello? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não há possibilidade de eu fazer isso. Sabe por quê? Eu não tenho poder pra isso, gente. Nem que eu quisesse. e não quero porque sou armamentista e vocês bem sabem. Tenho as minhas armas lá nos Estados Unidos, né? Inclusive uma R15, né? Sou armamentista assumida, ó, 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 há 5 mil anos atrás. E aí vem esse negócio. Isso é mentira. É fake. Fake. Coisa mais fake que eu já vi na vida. É isso aí. Além de ser fake, é burro. Como é que a líder, líder, eu, no Congresso, não só na Câmara, estava na Câmara, não no Congresso, Congresso é quando junta, Câmara e Senado. No Congresso, vai retirar uma urgência que foi dada pelo Presidente da República? Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é real. Não existe. Né? Por quê? Porque só quem pode dar a urgência constitucional ou retirar a urgência constitucional é o próprio Presidente da República. É ele. Ou alguém da Casa Civil, o Ministro da Casa Civil que ele determine. Mas a ordem é do Presidente. É uma ordem do Executivo. Né? Este direito é sagrado do Executivo. Então, a retirada do P.L. das Armas foi feita numa estratégia para que as outras pautas do governo fossem aprovadas, como MP 881. Vocês se lembram que tinha 23 destaques mais MP, mais isso, mais aquilo. Mas como é que foi feito isso? O governo tira a urgência, pede a retirada da urgência constitucional e aí o Executivo, eu sou legislativo, tira a urgência, mas já combinou da Câmara votar na hora outra urgência. Porque a urgência da Câmara não trava a pauta. A urgência constitucional trava a pauta. Então, foi isso que aconteceu. No final das contas, não mudou nada, porque tem urgência de qualquer forma. A Câmara foi lá, o Executivo combinou com o Presidente da Câmara, tal, não sei o que. Ah, você tira aqui e eu aprovo ali. Beleza, 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 foi aprovado. Então, o PL das armas continua seguindo em regime de urgência. Mas agora, uma urgência pedida pela Câmara. Vocês entenderam, gente? O Marcelo Magalhães Barretos não levantou a mão. O Marcelo, você está mentindo. Veja as imagens. Você está mentindo. Eu não só levantei a mão, como depois peguei a plaquinha lá. Tá? É... Agora, eu, sozinha, sozinha, ou com 10, ou com 20, não tenho os votos para aprovar um projeto que a maioria, ou para reprovar um projeto que a maioria queria. É simples assim. Tá? Então, gente, só para botar aqui a ordem na baderna, os pingos nos is, explicar tintim por tintim o que aconteceu para vocês entenderem. Tá bom, pessoal? Nós ainda... Isso aqui não é uma... Graças a Deus. Não é uma ditadura, né? Então, nós aprovamos leis e podemos aperfeiçoar leis e podemos anular leis com outras leis. Então, há muito ainda que se faz em relação a isso e a gente vai construir isso juntos. Tá bom, pessoal? Ó, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau Tchau.